Oi meninas, voltei pra vocês! Bom, o vídeo de hoje vai ser bem curtinho, eu prometo. Eu vou falar de uma coisa que a gente mulher adora, eu sou viciada e tenho certeza que vocês vão compartilhar disso comigo. Bom, eu adoro várias lojas de fast fashion, entre elas eu amo a Marisa. Gente, eu sou apaixonada, porque a Marisa todas as vezes que eu vou no site sempre tem coisas legais e com preço bom. E quando eu vou na loja física também. Só que eu percebi que não é em todas as cidades, em todas as Marisas, em todas as lojas, que tem os precinhos bacana. Aqui na Baixada Santista, por exemplo, tem na Praia Grande a Marisa, tem no Guarujá, tem em vários lugares. Só que a da Praia Grande, gente, sempre tem preços assim incríveis. Bom, eu vou começar mostrando pra vocês a comprinha que eu fiz lá na Marisa da Praia Grande. E vou mostrar pra vocês as comprinhas também que eu fiz na Marisa no site, na internet. Gente, essas minhas comprinhas, cada peça foi R$ 9,99. Vamos lá conferir? Bom, gente, para tudo, olhem esta saia. Gente, essa saia é incrível, maravilhosa, brilhosa. Vocês estão vendo? Dá pra vocês verem a saia? Dourada. Gente, ela custou R$ 9,99. Assim, não é um exagero quando eu falo da Marisa, gente, mas eu amo essa loja. Olha, R$ 9,99. Gente, essa saia é incrível. Gente, não paga acho que nem a linha, né? Se pagar no máximo a linha. É maravilhosa, gente. Olha essa outra. Vocês percebem que eu não gosto de brilho, né? Essa daqui também, gente, foi R$ 9,99. Gente, que espetáculo, né? Tanto que não tinha o tamanho P, né? Comprei N mesmo porque eu não tinha como perder, né? Assim, maravilhosa. Ela tem o zíper aqui do lado. Ai, gente, é fantástica. Olha, sinceramente, eu não resisto a essas coisas. Depois eu vou montar looks com elas pra vocês darem uma olhada como é que vai ser. Essa daqui, provavelmente, eu tô pensando sinceramente em usar no ano novo. A gente ainda tá em agosto. Mas se bobear, eu uso ela no ano novo, gente. Porque ela é muito linda, olha. Também toda cheia de lantejoula. Bem pequenininha, gente. É linda, olha. Olha só, cheia de brilho, ó. R$ 9,99 também, gente. Incrível, né? Essas três saias aqui, brilhosas, eu comprei na Marisa no site. Mentira, na loja. Na loja física na Praia Grande, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês regatinhas. Bom, gente, blusa é tudo. Principalmente pra gente, né? Que tá sempre saindo, trabalhando e tudo. Então, blusinha, gente. Pra gente, sempre é o que é. Às vezes a gente pode repetir a parte de baixo, né? Uma calça, uma saia, uns shorts. Agora, repetir uma blusa, normalmente a gente transpira bastante, né? Na axila e tudo. Bom, essas peças também que eu vou mostrar pra vocês, também foi R$ 9,99 cada uma. Olha que linda, gente. Olha que graça, gente. R$ 9,99. Nossa, não tem como, não tem... Nossa, eu fico assim, muito pirada, assim. Não consigo resistir quando eu vejo essas coisas. Olha essa outra rosinha. Eu amo rosa. Assim, eu sou uma pessoa que eu não me limito a nada, assim. Eu gosto praticamente assim de tudo. Tem uma coisinha ou outra que eu não gosto. Mas, normalmente... Olha, peguei praticamente uma de cada cor. Olha que maravilha, gente. Incrível. Nossa, não é maravilhosa? Eu tô exagerando quando eu falo que eu... Nossa, que eu fico louca. Olha, olha que linda. Olha que linda. Essa daqui eu tenho até uns brilhinhos, ó. Assim, eu acho que não é exagero, né? Eu acho que... Ai, sei lá. Fico muito doida com essas coisas. Tô querendo, sabe? Fico querendo, fico louca. Opa! Querendo abrir a blusa aqui de forma errada. Olha essa. Olha que graça. Gente, eu amo animal. Amo qualquer bichinho. E quando tem cachorro na parada, é que eu fico louca. Vi esse cachorro e fiquei enlouquecida. Ai, fico louca. Fico, nossa, muito, muito, muito apaixonada. Dog. Ai, eu amo dog, gente. Amo qualquer bicho. Nossa, me derrete o coração. Mas cachorro em especial, meu ponto fraco. Olha essa blusa. Que linda. Olha só. Ela é de tule aqui nas costas. Ai, que glamour, né? Ai, gente, incrível. Maravilhosa. Ó, por último, essa daqui, olha. Bom, só pra destacar pra vocês, como eu havia falado, todas essas peças que eu mostrei pra vocês, eu comprei as três saias, eu comprei na loja física e as regatinhas eu comprei no site. Então, se vocês quiserem, gente, dá uma olhadinha no site da Marisa que sempre tem promoções de sapato. Eu compro tudo lá, sapato, calça. Nossa, acho que a maioria das roupas que eu tenho no meu guarda-roupa, na minha gaveta, a maioria é da Marisa. Vale super a pena vocês conferirem. Meus queridas, muito obrigada. Fiquem com Deus, se inscrevam no canal, não deixem de curtir. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.